Mãe? O que é? Não é nada, filho! Não é nada! Encomenda pra mamãe! Obrigada! Chegou? Sim, chegou, mas os meninos não viram ainda. Vem comigo pra gente abrir, vem! O que elas tão fazendo? Elas tão nos traindo? Vocês acham que é outro cachorrinho? Ele tem a mesma altura que a gente. Vamos chamar ele de Pierrezinho? Mas que patifaria é essa? Já deram até nome pra esse... Não é um pincher, é um beer brick. É do tio YouTube! Tá de sacanagem! Liga ele logo, zorro! Eita que ele toca música! Dá pra trocar de música pela patinha dele. E na outra pata a gente aumenta o som. Como que vocês sabem tudo isso, hein? É a modernidade, mamãe. Só que essa modernidade vai ficar bem linda aqui na estante. Ah, mas não vai mesmo? Ai, que delícia o verão! A gente toca um som na beira do piscinão. Seus comedião!